Oi meus amores, mais um dia, hoje é domingo, então vamos lá então fazer uma vitamina bem gostosa de abacate Não esqueça de dar aquele like, comentar e compartilhar e se inscrever no canal, tá? É muito importante, né? Comentar, compartilhar, olhar o vídeo do começo, afinal, então tudo vai me ajudar Ajudi a ser tudo de baixa renda, aquele ser tudo de baixa renda Então, tô cansada, tô cansada, mas vou fazer um vídeo pra vocês Bem legal, bem bacana, vitamina de abacate Tem mais um vídeo que eu fiz de bazar também, eu vou colocar nesse vídeo também Então espero que vocês gostem, é um vídeo bem bacana que eu gravei numa loja E mais um vídeo da vitamina Então, ó, like, comentar, ativar o sininho, compartilhar, se inscrever, olhar o vídeo do começo ao final Isso é muito importante É chato falar? É, mas tem que falar E pra você que chegou agora no meu canal, seja bem-vindo ao nosso canal de rotina Onde eu gravo na rua, receitas, novidades Sou senhora de Porto Alegre Seja bem-vindo ao nosso canal de rotina, tá bom? Bora pra receita Pra receitinha, vamos usar um abacate Meia caixinha de leite, da sua preferência Um pouquinho de açúcar E bater Então a gente vai lá, ó Pra cortar o abacate no meio, né? Olha que abacate bonito Vamos tirar essa... Esse caroço Ó E vamos colocar aqui o abacate Ó Vamos utilizar meio abacate, tá? Não precisa utilizar mais que isso Porque... Não precisa Caiu o negócio aqui do... Da casca, ó Mas a gente tira ela Ela não pertence ao abacate, né? Aqui tá um pedacinho Vamos rapar bem, né? Eu acho que eu vou colocar todo, tá? Porque se eu guardar esse abacate Depois vai ficar preto Não vai ficar legal não, viu? O abacate preto fica horroroso Então pelo menos assim eu como ele De sobremesa Aí eu vou botar um pouco do leite Esse aqui que sobrou, né? E mais um pouco desse aqui, ó E vamos bater Bem batidinho Vamos colocar um pouco de açúcar Bota contigo você quer, tá? Vou botar um pouco ali Porque o abacate já é doce, né? E está pronto, olha A vitamina O tipo de musba De abacate, ó Ficou bem gostoso Meio com sobremesa Olha só Como ficou bonito Calma que vocês não vão cair, tá? Vocês não vão cair Confia em mim, por favor Confia em mim E vamos provar Essa gostosura, né? Olha Hum 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 Faça um barato E coisa de bom Quero aí? Não Fica uma sobremesa barata E boa De fazer um domingo, ó Que eu faço um mousse Maracujá Só que de abacate, ó Muito bom Então assim, dê aquele like Comentam Compartilhem Me ajuda a crescer E espero que vocês tenham gostado Dessa vitamina de abacate Hum Que ficou uma delícia Um bom domingo E até segunda-feira O próximo vídeo No nosso canal de rotina Tá bom? Tchau 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 Tchau